Verdade, verdade. Essa foi feita com o Laudeni Azimil, o Beto dos Sembranços, meu parceiro, o grande Laudeni. Essa música aqui deu uma encrenca danada, né? Me recordo que o Bezerra, quando gravou essa música, nós estávamos lá no pagode do Renan, na estrada velha da Pavuna. Renan, irmão de Reinaldo, grande Reinaldo, príncipe do pagode, Renan, o Bezerra, nós frequentávamos muito esse samba lá. E uma vez saímos de lá, Beto Sembranços e eu, o Bezerra já havia gravado o samba e nós fomos interceptando pela lei. E a polícia falou, vocês deveriam morrer por fazer samba, apologia ao crime. Na verdade, o compositor é um cronista, né? A gente vê as coisas acontecerem à nossa volta e a gente acaba escrevendo. Nada de apologia, nada. Ah, meu bom juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença. Antes de ouvir o que meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro, vou provar que lá no morro, ele é rei, ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e sonhei, sonhei com alguém nada diferente. É, mas não se pode na vida ser, ser um líder permanente. É, meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza, não é vista com franqueza, os olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com vontade, em prol da comunidade, jamais será marginal. Buscando um jeito de ajudar o pobre, quem quiser cobrar que cobre, pra mim isso é muito legal. Eu vi o morro do juramento, triste chorando de dor, se o senhor presenciasse, chorava também doutor. 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 É, tempo bom, saudades do Bideira. Até a próxima.